Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, ó. Há algumas horas atrás, a Sony finalmente divulgou oficialmente a interface do PlayStation 5, tá? No seu novo State of Play, com uma visão mais profunda sobre cada fator presente no menu do próximo console. Recentemente eu mostrei aqui no canal a tela de início de quando o console liga, mas dessa vez a empresa divulgou um olhar bem mais completo sobre o que essa interface pode nos oferecer, tá? Explorando isso, teremos ajustes muito bem aplicados pro 4K e um novo centro de controle que vai fornecer acesso rápido a muitos recursos. Que entre eles, um desses é a ajuda entre jogos que você tá jogando. Além disso, a gente vai ter uma novidade interessante como marco de jogos e oportunidades exibidas como cartões de conquista. Vamos supor, você não vai só ver o seu progresso completo de um jogo, como também vai ter dicas e guias sem spoilers pra que você tenha mais chances de conquistar algo no jogo. Mas vale lembrar, galera, que esse guia só vai ser disponibilizado caso você seja um assinante PlayStation Plus. Esses guias também virão em formas de cartões, né, como eu tenho falado, que você pode abrir enquanto você joga pra te ajudar melhor na hora de jogar um respectivo game. Agora também temos mensagens, capturas de tela e vídeo extremamente mais rápidos. E você também pode criar uma sala de bate-papo diferenciada, tá? Vamos supor que você queira compartilhar uma imagem na sala de bate-papo com aquele tanto de amigo seu, né? Mas essa imagem tem spoiler. O console automaticamente vai avisar pra sala que a imagem que você quer compartilhar contém spoilers de um respectivo jogo, evitando que algum amigo seu fique chateado com você. Em seguida, na tela inicial, existe uma sessão chamada Explore, né, que oferece uma mistura de histórias do PlayStation, além de jogos e questões relacionadas à comunidade PlayStation. Mas calma, galera, isso pode não ser disponível já no lançamento do console, tá? A Sony diz que vai testar isso nos Estados Unidos e depois de um tempo vai disponibilizar isso no videogame. Uma coisa muito da hora, galera, que a Sony mostrou também é o seguinte. Vamos supor que você tá com dificuldade de passar de uma certa parte de um jogo, né? Não tá conseguindo passar ou tem um boss que tá te enchindo no saco, né, mano? Você não consegue passar. E você tem lá a sala de bate-papo com seus amigos e alguns dos seus amigos já passaram dessa parte. O que vai acontecer? Eles vão compartilhar uma tela, certo? Mostrando como que eles conseguiram passar daquela respectiva parte. E aí você vai abrir a tela, né, eles vão compartilhar isso na sala de bate-papo. Você vai abrir a tela e pode deixar a tela ali em qualquer canto da sua tela pra você ver como que eles passaram e você passar também. E finalizando, a gente viu pouco sobre a PlayStation Store, mas é suficiente pra entender que a empresa disse que ela tá muito da hora. Tá totalmente incrível e um detalhe interessante que foi citado há muito tempo e agora a gente tá vendo aqui é o assistente de voz do console. Que sim, isso aí já tem no PlayStation 4. Mas, ao que parece, a Sony diz que esse assistente vai tentar trazer a disponibilidade totalmente em português. Claro, não logo no lançamento do videogame, mas com o tempo isso será aplicado. Enfim, galera, a Sony não mostrou algo tão imerso assim, né, e tão profundo. Mas eu acho que foi o suficiente pra gente conhecer mais dessa interface que parece estar muito polida e bem fluida também. Eu achei da hora eles mostraram pouco, porque é bom quando a gente comprar o console a gente conhecer por si só, né, velho? Explorar, conhecer mais dos menus. Eu acho que é bom a gente ficar surpreso com certas coisas. Então foi bom eles mostrarem pelo menos o básico aqui e não aprofundar tanto. Enfim, galera, eu gostei bastante dessas questões minimalistas que a Sony oferece. E caso você não saiba, a Sony é campeã quando se trata de praticidade e interface de usuários nos consoles. Isso tem melhorado cada vez mais e isso também é comprovado desde o PlayStation 3, tá? Mas e aí, galera, o que vocês acham da interface? Deixa aí nos comentários. Lembrando que todas as novidades relacionadas à próxima geração a gente vai ficar ligado por aqui. E claro, né, se você não quiser ficar de fora de nada, é só se inscrever e ativar o sininho principalmente pra não perder nada do que eu posto aqui. Belezeira? Eu achei muito da hora essa interface, tô bastante ansioso e tem muita coisa ainda que a gente não conhece do console. Em breve eu compartilho mais informações com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.